Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Aproveitando a presença de vocês, como vocês explicam a recuperação do Ronaldo? Quando ele veio aqui no Flow, ele revelou que muitos médicos falaram que com sorte ele só ia conseguir caminhar. Eu particularmente desconheço a fundo a lesão do Ronaldo, eu só conheço como torcedor, então prefiro não ficar dando muita opinião. Se um dia eu tiver a grande oportunidade de ver a lesão dele, aí sim eu dou o meu parecer. Eu acho que a informação que a gente pode colocar, não especificamente sobre o Ronaldo, mas às vezes o atleta tem um diagnóstico específico que muitos médicos acreditam que ele não vai conseguir jogar. Cara, é uma situação muito individual. Às vezes se ele conseguir fortalecer muito bem, se ele conseguir fazer um trabalho biomecânico, o Luciano estava aqui ontem e falou um pouco sobre isso. Se ele consegue fazer um trabalho biomecânico específico para melhorar a condição dele, se ele consegue suportar um pouco melhor a dor, se a medicina evoluiu de um ano para outro que consegue melhorar essa condição dele, pode ser que ele consiga render. Teve alguns casos no Brasil também em relação a problemas de coração, você falou do goleiro da base palmeira, mas a gente teve o caso do Washington, que ele veio aqui e contou para a gente. Uma história, cara, uma foda, né? Como é que conseguiu superar, mas a gente teve a tragédia do Serginho lá, né? E aquilo ali, foi um erro médico aquilo ali? Deixar ele jogar? Ou os caras avaliaram certo, só que deixaram ele jogar mesmo sabendo dos riscos? O que aconteceu com o Serginho foi, de certa forma, um divisor de águas justamente para começar a residência médica em medicina do esporte. Ah, legal. Então assim, isso aconteceu em 2004 e aí se mobilizaram, não, a gente precisa... Legal não, é uma merda, mas... A gente precisa formar mais médicos especializados nisso. Eu não sei dizer exatamente a condição do Serginho, mas o que a gente sabe é, nós temos um protocolo de avaliação cardiológica hoje, todo atleta que chega, ele passa por esse protocolo de avaliação, para a gente justamente identificar se tem alguma condição que possa trazer um risco para ele. A gente nunca vai conseguir zerar o risco do nosso atleta, porque por mais que a gente faça diversos exames, a gente não consegue ter todas as informações à nossa disposição. É, muitas vezes não dá para prevenir um infarto, né? Mas não soa, para arritmia... Então o que a gente consegue fazer nessas avaliações é justamente minimizar o risco. Não, o risco desse atleta é muito baixo. Pode acontecer? Pode. Foi isso que aconteceu no caso do Serginho? Não sei. É um caso muito específico. Mas... E hoje a medicina já evoluiu muito em relação ao 2004. São quase 20 anos aí de novos exames e novas formas de avaliar. E até de prestar atenção em novos problemas que foram surgindo ao longo dos anos e, puta, isso aqui é um problema, vamos mapeá-lo e incluir no nosso protocolo. A gente costuma dizer que o médico do dia seguinte sempre é melhor, porque ele sempre tem mais informação. É verdade. Então, olha o que aconteceu com o Eriksen, por exemplo. É, eu ia perguntar isso agora. Ele agora voltou a jogar. Ele fez gol, se eu não estou enganado. Fez, assim... Convocado. É, convocado para a sensação. Assim, eu parto com o Rabé, assim, totalmente leigo, usar essa pessoa na boca. Eu vi a volta do Eriksen e eu me assustei um pouco. Falei, cara, será que é para ele voltar mesmo agora, sabe? Também, é algo que a gente não conhece. A gente não sabe a situação especificamente dele. Mas o que aconteceu com ele, ele passou por um procedimento que ele colocou um cardio desfibrilador implantável, que a gente chama. É aquele aparelho que dá choque, só que colocado no coração dele. Se o coração parar, ele vai lá e bate. Se o coração identifica que está acontecendo alguma arritmia, ele vai lá e dispara o choque para resetar o coração, digamos assim. Não sei... E esse é um conflito ético. Se... Ah, então todas as pessoas é só colocar um CDI que a gente chama e elas podem jogar. É um conflito ético muito grande. Mas eu sei que aconteceu no caso dele de ele colocar e ele voltar a jogar. Mas não sei se deveria ou não. Aí é uma questão muito interessante. Aí é outra parada. Eu vou nesse flow, que é não deveríamos falar sobre coisas que nós não conhecemos profundamente. Principalmente em assuntos que tangem opinião pública. Por exemplo, vem aqui um político. Até aquele político ser entrevistado por vocês, o que vocês disserem sobre ele é opinião geral, comum. Vocês não vão se aprofundar. Vocês vão brincar, vocês vão falar. Mas vocês não vão chegar e falar, não, eu tenho certeza que fulano usa tal coisa. Não. A mesma coisa no futebol. Puxa vida, o tal médico do clube interagindo com o atleta sobre tudo que pode ou não pode acontecer. Aí o atleta opta em jogar. Aí ele joga. Aí está aqui a gente. Ah, mas eu não sei se deveria. Aí eu não sei se... Você não estava lá, você não fez parte do processo. Acho ruim, cara. Você não sabe que tipo de pergunta foi feita. Você não sabe que tipo de indagação foi feita. E muito menos quem ali quer correr risco. E se o atleta falou a simples frase com o marcapasso implantado? Futebol é minha vida. É, com certeza. Eu não vivo sem o futebol. Minha família depende do futebol. Eu quero jogar, custe o que custar. Dependendo do país e dependendo do esporte, isso acontece. Dão a liberdade do atleta tomar a decisão. Tanto que na Itália ele não podia voltar a jogar. É, as regras da Itália não permitiram ele jogar. Aqui no Brasil, por exemplo, o médico precisa liberar o atleta. Quando é feito o contrato, o médico tem que carimbar e assinar que ele está liberando o atleta. Aí é responsabilidade do médico, se alguma coisa der errado. Aí é outra parada também. Outra coisa, exatamente.